Daí galera, é tudo tranquilo que é o Lucas que tá falando no canal Viciado em Games, trazendo mais um videozinho aí. E é o seguinte galera, eu tô trazendo esse videozinho aqui rápido, só pra dar uma dica aí pra vocês de como baixar o Stronghold Crusader, né? Dá uma dica não, né? Mostrar pra vocês aí como que baixa de forma rápida e simples. E sem vírus, né? Porque o bagulho é louco, né cara? Às vezes vem vírus aí e daí é foda, né? Estraviar com o PC. Daí então é o seguinte, o link vai tá na descrição aí, é do ForShare, né? Sem vírus, pode baixar, eu baixei aí, não deu nada no meu PC, tá top. E é o seguinte, entre no link aí embaixo, vocês vão sair nessa página aqui do ForShare, né? Lembrando que vocês vão ter que ter a conta, né? Vocês já sabem isso, vocês vão ter que ter a conta lá da coisa pra alugar. Daí vocês vão clicar aqui em baixar, né? Processo normal do baixar com o ForShare. Esperar os 20 segundos lá e pá. Feito isso, vocês vão pegar e vão vir aqui, né? No download de vocês aí e extrair o arquivo, né? Pelo WinRar. Se vocês não tiver WinRar aí, é só vocês digitar ali no Google, WinRar. Tipo assim, ó. WinRar. Quer ver? WinRar. Daí vocês tem que ver quantos bits que é o Windows de vocês. No caso, o meu é 32 bits, né? Bits forShare. Já aparece ali o modelinho que é pro seu PC. Beleza? Feito isso, vocês vão... Vocês vão extrair aqui o Stronghold, né? Cruzader. E vão ir pra pasta que vocês mandaram ele, né? No caso, eu mandei aqui pra pasta Jogos, Cruzader. Vai vir... Ele vai extrair essa pasta aqui, né? Cruzader. Daí vocês clicam nela. E vem nesses... Nesses... Nesses dois ícones aqui, ó. No caso, não é um Stronghold, Cruzader, né? O Stronghold, Cruzader e o Cruzader Extreme, né? O Stronghold, Cruzader Extreme. É... Vocês vão extrair... Se quiserem extrair os dois pra uma área de trabalho, né? Extrair não. Burro. É... Criar atalho, né? Vocês vão criar um atalho aí pra ele na área de trabalho. Eu criei só do Cruzader. Daí... Porque o Extreme é mais um jogo diferente. Não curti muito. E... Mas, enfim. Tá aí a dica. Queria mandar um abraço pro Batman GT aqui. Tô aqui no canal dele, ó. É... Abraço aí, mano. Você é muito gente boa. Continua assim. E... Eu peço pra vocês se inscreverem no canal dele também. Que é um cara muito top. Ele posta bastante vídeos. Mas, bastante vídeos de PC, Xbox... Muitas... Muitas plataformas, né? Ó. Vários vídeos mesmo. E tem... Ele tem uns... Uns tutoriais lá. Bem top. É... Dei uma chegada no canal dele lá. Vale a pena. Beleza, galera? Vou chegar por aqui. Beleza? É nóis. Falou!